E amanhã o bondinho do pão de açúcar no Morro da Urca, no Rio de Janeiro, completa 100 anos. E para aproveitar a oportunidade, os Correios vão lançar um bloco com dois selos comemorativos, que mostram o pico do pão de açúcar e o passeio no teleférico, um dos mais importantes ícones do turismo carioca. Com tiragem de 150 mil unidades, cada selo vai custar R$ 2,40. Os selos podem ser adquiridos na loja virtual dos Correios, na central de vendas à distância e também nas agências dos Correios.